E aí pessoal, eu de novo, estou filmando aqui o centro de Niterói agora, após a barca ter parado ali, ficado parada um determinado tempo, estou passando por aqui agora, a barca ficou pelo menos uns 20 minutos parada, sem atracar, e aqui eu estou achando difícil já ficar com o olho aberto, porque parece que tem resquício, alguma coisa de spray de pimenta aí, enquanto isso eu estou andando aqui, o pessoal não está de bobeira, o pessoal aqui não está de bobeira, agora uma cena ali do... aquela rolê Amaral Peixoto, se não me engano, fechada, os bombeiros recolhendo ali o pouco do que sobrou ali das barricadas que eles fizeram, está deserto aqui, não passa carro, não passa nada, está tudo fechado, eu vou pela Amaral Peixoto mesmo, porque o PM falou que é onde estava melhor para passar, e onde eu estou vendo mais gente, aí dá para ver, tudo no chão aí quebrado, orelhão, até há pouco tempo eu estava escutando dentro das barcas, é... muda a bomba, os bombeiros estão aí agora fazendo o trabalho de rescaldo aí, do que parecia ser uma barricada, o pessoal fez. Estação das barcas aí, os carros do bombeiro aqui parado, situação tensa, pensei que fosse ficar pior, mas até agora tranquilo. Agora são nove e seis, quarta-feira, dia 19 de junho, aqui a gente tem, atrás do carro de bombeiro aqui dá para ver, que tem uma agência da Caixa, aqui ó, agência do Itaú, destruída, completamente destruída, pessoal da polícia andando aí, a agência da Caixa ali completamente depredada, polícia fazendo ronda, não está brincadeira não galera, mais uma vez estou indo aqui pela Amaral Peixoto, que eu acho que é o melhor para ir, o PM falou que era o melhor para ir. Vou ficando por aqui, qualquer parada, faço outro vídeo. Valeu galera!